E aí, podemos começar Quando quiserem Conversar e falar Últimas palavras Essa é legal que ele fala Fala bastante essa Últimas palavras Agora ficou igualzinho mesmo Gritar não lhe trará nada de bom Tenta aquela lá Gritar não lhe trará nada de bom, mas é música para os meus ouvidos Só que é o Edson falando Gritar Não lhe trará nada de bom Só lhe trará prazer